Uma aventura em França de Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada, da Editora Caminho. Epá, isto é super! Que sorte de ter me selecionado para a viagem! Pois foi, devia haver mais intercâmbios deste género. Também acho, a troca de alunos entre as escolas portuguesas e francesas é excelente. Adoro ser trocado, sinto-me um cromo. Pedro Rios, o amigo que tinha cada ideia mais louca. Aguardavam as famílias que os haviam de receber em grande expectativa. O local de encontro era aquele sítio chamado Trocadero, bem escolhido, por sinal. A pouco e pouco, iam escando pessoas muito sorridentes, apresentavam-se ao professor responsável, diziam o nome do rapaz ou rapadiga que vinham buscar e pronto, já tinham seguido quase todos. Naquele momento, avançaram um casal gordinho, com uma filha de aspecto tímido. Pensando que pudesse ser para eles, aproximaram-se, mas era para o João. Tinham sido os únicos a aceitarem em casa um rapaz trazia um cão, e ainda por cima enorme. — Que belo exemplar! Como é que se chama? — perguntou o senhor, afagando-lhe o pelo com a vontade. Feial disse o João, sem nunca largar a colera, cheio de medo que reagisse à presença de estranhos. Preocupação inútil, Feial receberam o chão de desconfiança, e eles mostravam-se familiarizados com pastores alemães. — Já fui treinador. Se quiseres, ensine-lhe umas habilidades. Pedro e Chico entreolharam-se satisfeitos. Gostavam-lhe de se separarem do amigo, mas, ouvindo a conversa, tiveram a certeza que ficava bem entregue. No entanto, pediram o número de telefone para se poderem encontrar, sempre que lhes abastecesse. A tarde caía em tos frescos, suaves de pintura. Hora de regresso à casa. Probrinho, trânsito. Um carro preto procurava desesperadamente onde encostar, mas era difícil, porque os que vinham atrás buzinavam-me pacientes. Um condutor encolheu os ombros, deu uma guinada para a direita e travou. Lá adentro, saiu um rapaz. Pedro e Chico, verificando que traziam um papel que o nome deles apresentaram-se. — Temos que ir já embora, porque meu pai não consegue estacionar. Pedro olhou em volta desaflitíssimo. — Impossível desandar sem mais nem menos. — Ahn! O professor foi para ele tomar um café e disse-nos para ficarmos à espera. — Bom, nesse caso, posso pedir-lhe que dê uma volta, ou que procurasse o lugar mais adiante. Ou melhor, que siga para casa e nós vamos a pé. Sem esperar a resposta, correu a resolver o assunto e voltou como a apresentar. — Bye!